Vamos seguir com o nosso programa e olha mais uma ocorrência familiar registrada aqui em Três Lagoas. O que está acontecendo com as famílias aqui de Três Lagoas, hein? Meu Deus do céu! Dessa vez foi lá no bairro Vila Piloto. A PM e o SAMU socorreram uma mulher que acabou ferida com uma faca após uma discussão com o marido. Ou seja, teve um quiprocó danado lá, eles tretaram, brigaram, né? E aí acabou dando essa facada aí, o SAMU foi chamado, a polícia, um rolo danado. Quem tem as informações é o Alfredo Neto. Coloca pra gente na tela do pulseira, vamos lá. Uma mulher de 31 anos foi resgatada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a polícia militar após levar uma facada no pé depois da discussão com o esposo na tarde de ontem, ali no bairro Vila Piloto. Por volta das 13 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rua 36, aonde uma mulher teria sido faqueada. Para os militares, a mulher contou que discutia com o esposo quando ele, que estava segurando uma faca, ficou nervoso e jogou essa faca no solo. Faca essa que acabou atingindo o pé dela, fazendo corte. A mulher foi resgatada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. O homem fugiu do local e a polícia fez buscas, mas não encontrou o autor. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Já no final da noite, quase no começo da madrugada, a polícia militar foi chamada para comparecer na mesma rua, aonde, a 100 metros do local, um outro casal acabou discutindo. Mas lá, a mulher não desejou representar contra o marido. Ambos estavam embriagados nessa segunda ocorrência. Obrigado.